Olá pessoal, estamos com o Saladamista no ar. É isso aí, meia de semana, aquela alegria básica pra gente continuar os dias, né? Exatamente, hoje, quarta-feira, que delícia. Ah, que coisa boa, né? É, bem tranquilo. Hoje tem Libertadores, hein? É, hoje tem Libertadores do SBT, assiste lá, que tá bem bacana. É isso aí. Vamos com foto? Foto, porque o pessoal manda no Saladamista, manda a foto no Instagram nosso. Exatamente. E aparece aqui, né? Exatamente, então tira sua foto, poste no Instagram com a hashtag euonsalada, e assim a gente acha você e você participa com a gente aqui, tá bom? É isso aí, e agora falo o seu verdadeiro com a Bruna Melnick. Vamos lá. Gente, vamos combinar, né? Que essa época de pandemia não tá sendo fácil não, cara. É álcool em gel, é máscara, meu Deus, distanciamento, até quando isso daí? E o pior ainda é se você pegar uma gripe ou sofrer de rinite, porque daí você tá ferrado, né, cara? Vai sofrer bullying de todo mundo, eu não quero saber. Mas, apesar disso tudo, pode ser que hoje eu tenha uma boa notícia pra gente. Ah, presta atenção. Será que é falso ou verdadeiro que pessoas que falam o idioma inglês têm mais chance de pegar o coronavírus do que as pessoas que falam os outros idiomas? Será mesmo, gente, que finalmente a gente vai ter uma vantagem de não falar o idioma universal? Segura aí, que depois eu volto com a resposta. Verdadeiro. Você acha que o americano... Verdadeiro. Tem mais chance de pegar? Não, é que tem mais gente que fala inglês do que fala português, né? Ah, então, tá vendo. Então tem mais chance de pegar quem fala inglês. Verdadeiro. Verdadeiro. O Rafael é conhecimento, o Rafael. Então... Posso falar? Deve falar. Então tá, olha, brincando com a mente, não saia daí. Porque daqui a pouco, será que as pessoas que falam inglês têm mais chance de pegar o coronavírus? É, e se você... Por que que eu fiz isso? Vai no nosso Instagram que você te conta. Resposta D, sangue dourado. Não é que sangue seja dourado. É que dourado é de tão raro que é. Tá bom. E por que se você é um que tem sangue dourado... Não, só tem duas pessoas no Brasil que até agora sabem, né? Só 2,43% no mundo. É igual ganhar na Mega Sena, a pessoa não se manifesta, né? Não, é mais difícil ganhar na Mega Sena. Mais difícil. Bom, vamos agora com o Instagram? Instagram, vamos lá, quem mandou? Primeiro mandou o Enzo. Enzo, Enzo. Enzo. Aí, o Enzo, aí. Esse é o pequeno Enzo Valentim. Ó, nome bonito, hein? Enzo Valentim. Tá aí, tá aí em vez de alguma lourinha, né? Podia ter um desses nomes. Acho que o Valentim, prefiro o Valentim, Enzo. Vai lá. Beijo. A Esté também tá com a gente aqui. Ó, que gatinho bonito. Esté e o gato. É. Valeu, já. Tá aí. O gato já apareceu aqui, tá vendo? Tá certo. Obrigado por participar do programa, gente. Ficou muito feliz. Agora, vamos cá, vamos passar. É, agora a gente vai saber, né? As pessoas que falam inglês têm mais tendência a pegar o coronavírus. Vamos ver? Vamos. É, minha gente, acho que não é muito recomendável ficar perto das pessoas que falam, como é que eu posso dizer, cuspindo. Isso, eu já imaginava. Só que eu não achava que até o idioma que a gente fala pode contribuir para a contágio do Covid, pessoal. Porque sim, tá, essa notícia é verdadeira. Segundo uma pesquisa realizada em mais de 20 países, realmente, gente, a transmissão é maior entre pessoas que falam inglês. E isso acontece por causa de uma coisa chamada consulantes aspiradas, que são, na verdade, algumas letras que na hora que você vai pronunciar, você acaba expelindo mais gotículas transmissoras do que as outras letras. E como no idioma inglês a presença dessas letras é maior do que em outros idiomas, quem fala inglês tem realmente mais chances de se contaminar. E só para completar aqui a notícia, as letras que mais ajudam na transmissão são o P, o T e o K. Que coisa, né, gente? Então, ó, fica a dica aí, tá, pessoal? Vou me evitar falar aquelas letras ali, porque senão a gente, olha, ficou a melhor. Tá aí, então. Eu falo cuspindo, mas o PT eu já não falo, né? Não, não. Peteca, tô permitindo falar isso daí. Peteca, se eu fosse PTK e tanto, aí ninguém vai pronunciar, mas... Pronto, mas tá vendo? Por conta das gotículas. Os gotículas que saem da boca. O carioca também fala... Tem um amigo, tem um amigo meu, cara, ele faz uma feijoada sem usar água. Como assim? Ah, que motivo. E temperando ainda. Temperando ao mesmo tempo. Mentindo em fazer feijoada, ele não botar água no feijoada, vai aqui, ó. Só aqui, só mexendo e vai. Fica aguado. Nunca quis me perguntar. Caldo grosso, não? Não tive coragem. Água na boca. É isso aí, pessoal, vamos embora. É isso aí, tchau, tchau. Até a próxima, né, Rafael? Até amanhã, né? Até amanhã, né? Amanhã. É quarta, filho? Duas e pouquinho, aí, tamo, ó. Tamo ao vivo. Ao vivo não, gravado, mas ao vivo. A cor, isso aí, tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.